Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse novo conteúdo que a gente está preparando aqui no canal, que é a atualização das aulas de enfermidades infecciosas dos animais domésticos. Então, de antemão, eu já agradeço a vocês por toda essa audiência, pelo apoio que vocês dão ao canal, pela forma de inscrição, das visualizações, isso é muito importante. Então, a sinomose é o primeiro assunto que a gente vai tratar, que a gente vai começar a falar agora. Beleza? Então, é uma doença importante, acredito eu que seja a doença mais conhecida, a mais falada, que tem uma grande repercussão dentro das enfermidades de cães, hoje não só no Brasil, como também no mundo. Logicamente, que há um controle dela, então é um grande problema. Então, ele aborda tanta parte de canídeos domésticos como selvagens, e como também já foi descrito pela literatura em várias outras espécies, desde felídeos, como leões e tigres, mustalídeos, como martas, texugos, arranhos do furão também, procionídeos, quase guaximim, coati, teve alguns relatos de casos aqui no Brasil também, de identificação do vírus nessas espécies de animais, e também focas e leões marinhos. Então, se a gente for observar nessa tabela abaixo aqui, você vê as ordens dos animais aí, e também os seus membros, que seriam as espécies aí envolvidas também, desde coiote, ferrete, coati, urso, panda gigante, também, além disso, mamíferos marinhos, como o grupo dos cetáceos também. É uma infecção zoonótica, você tem aí uma ampla distribuição no mundo todo, então é uma doença de importância clínica muito grave, que mesmo você tendo hoje já bem difundida, você tem uma disseminação muito grande com relação, você tem a informação bastante importante aí por parte de proprietários, por parte de médicos veterinários, tratadores, mas isso faz ainda com que você tenha casos esporádicos da infecção, da doença aí. Então, a principal faixa de risco, geralmente, são animais não vacinados e jovens, em torno de quatro a seis meses de idade. Então, muitos já foi relacionado, as taxas aí de infecção, elas são muito maiores em animais não vacinados, em decorrência até de falhas vacinais. Então, no final, a gente vai falar bem dessa questão aí que está relacionada, né? Quais são as possíveis falhas vacinais, a gente vai tratar disso quando a gente vai falar de profilaxia também. Então, como vocês viram falar, a gente falava que o causador é o vírus da sinomose, tá? Que alguns livros hoje, pela classificação, você tem aí os morbidivírus de diferentes espécies. Então, o causador aí da sinomose, o canine distemper virus, o CDV, é o morbidivírus canino. Então, é um vírus pertencente à família paramyxoviridae, do gênero morbidivírus, da ordem mononegavirales. E é um vírus, vocês podem observar nessa foto aqui à direita, é um vírus envelopado, pleomórfico também, que se ajusta aí com relação ao local, que vai encontrar no corpo, no organismo do animal. E a gente pode observar que no envelope aqui, ele tem importantes proteínas estruturais, tendo as principais a proteína H, que é uma hemaglutinina, e a proteína F, que é a proteína de fusão. A proteína H e a proteína F, justamente, são as principais utilizadas no processo de infecção, principalmente relacionada à adsorção, justamente que a proteína H é o que vai determinar o tropismo, e a capacidade do vírus se ligar a receptores em neurônios, o que vai determinar ele a neuroinvasividade, invasividade, melhor dizendo. E a proteína F é o processo de penetração, justamente, que vai se dar aí pela fusão entre o envelope do vírus e a membrana plasmática celular. Além disso, a gente dá destaque a outras duas proteínas, nesse caso, não estruturais do vírus, que tem a função de ativação com relação à atividade viral do vírus, a proteína V e a proteína C. Ambas as proteínas em associações, em conjunto, elas vão atuar justamente determinando uma grande imunossupressão no animal, que é uma grande característica também da sinomose, dessa doença também em cães. Então, a proteína V vai interferir nessa ativação do intérferon, tanto de tipo 1 e tipo 2, no intérferon. Então, isso causa imunossupressão, que vai determinar o processo de imunidade inata. E a proteína C, a proteína estrutural C, ela está relacionada à disseminação linfática do vírus. Falando mais especificamente da patogenia, o vírus é transmitido principalmente por aerossóis nasais e orais, além de secreções oculares, que isso acaba sendo um dos primeiros sinais clínicos evidenciados pelo animal, logicamente, além de outros sinais inespecíficos. Isso também é um sinal inespecífico, mas também acaba sendo os primeiros sinais mais identificados pelos proprietários. Então, a coriza, seja oral, mas principalmente relacionada a conjuntivite, que vai determinar esse processo pelas secreções oculares, pela lesão que determina ali também. Mas o vírus, ele ainda pode ser eliminado pela urina até 90 dias após a recuperação do animal. Então, o animal, ele consegue ser um transmissor, mesmo recuperando, tendo sinais clínicos mais brandos, ele é um transmissor ainda do vírus, pela grande disseminação e viremia que decorre do vírus no animal. E também pelas fezes, aí a partir dos 4 a 20 dias pós-inoculação. É isso que a gente observa, alterações e comportamentais, a gente vai ver alterações também da própria manutenção do animal, então perda de equilíbrio, movimentação, movimentos irregulares, dificuldade de se manter em pé, então o animal sempre vai ficar prostrado. Por exemplo, esse animal aqui. Então, tem até um vídeo que eu vou soltar agora aqui para vocês. Isso determina por conta da desmielinização. Então, o que a gente observa aqui no quadro, aqui no uso patológico, que foi feito aí, a gente vê esses vacúolos, a gente vê esses espaços em branco aqui, que é justamente a perda da banha de mielina, essa desmielinização, esse espaço invasivo aqui, em decorrência do processo inflamatório que o vírus causa, dessa neuroinvasividade. Além disso, o processo inflamatório, ele é contínuo em todo o sistema, em todo o processo de infecção. E isso faz também que você tenha aí projeções de grandes veias, de grandes artérias, a pressão do que a gente chama de achado, que é o manguito perivascular, justamente essa quantidade grande de células inflamatórias ao redor dos vasos. Usando aí um processo inflamatório sistêmico, justamente tem a ver aí com a captação, a ativação das vias inflamatórias, e com isso você tem aqui todos esses espaços aqui, apresentando células inflamatórias. Próximos aqui a um outro também, um vaso, aqui você tem o manguito. Como se fosse essa produção, uma camada de células em volta, só inflamatórias. Toda parte em volta aqui. A disseminação em decorrência da viremia vai fazer também que o vírus seja gado aí também, disseminado por meio de circulação sanguínea, então pode acontecer a entrada, por meio aí também dos vírus, e a liberação por meio de citose e achados como corpúsculos de inclusão, ou inclusões de lentes, tanto aí em linfócitos, no caso aí em hemácias também, isso pode acontecer. São achados histológicos aí que podem também estar relacionados diretamente à sinomose. Então aqui são os principais sinais clínicos relacionados da forma aguda, então o processo de cefalite, ataxia, como a gente já falou, a paresia do posterior, a tetraplegia, alteração de comportamento, isso que foi caracterizado a doença como destemper, um destemperamento, uma alteração baseada aí, o que também leva a um diagnóstico diferencial de raiva, também dependendo desse tipo e da forma aguda da doença. Além disso, você tem hipersalivação, depois você dá a entrada dos vírus ali, ele vai se multiplicar naquelas doenças ali também, nas ciras, vai também se multiplicar ali também naquele epitélio, e isso vai ser uma forma do organismo tentar eliminar. As mioclonias, o sistema nervoso, tremores, reflexos populares mais prejudicados, menores, assim, uma dilatação pupilar bastante evidente também pode estar relacionada. Se é no caso de preenche, com relação aos filhotes, eles podem nascer com sinais neurológicos de 4 a 6 semanas, e a cadela muitas vezes eles não podem nem ter sinais relacionados, já que o status imunológico é o que vai desempenhar isso, então você tem filhotes com baixo sistema imunológico, um sistema imunológico bastante deficiente, isso progride a doença. Já se você tem o sistema imunológico, mesmo que tenha imunossupressão causada pelo vírus, você já tem um retado na manifestação da doença, o que vai ser relacionado, é proporcional ao aparecimento e à gravidade também dos sinais clínicos. Então pode ser assim que a cadela não tenha, mas os animais apresentem, já que também há transmissão e transpacentária. Beleza? A forma crônica, você já também tem a hipersalivação, mioclonias, tremores, reféxos pupilares, e aí é o que vem, que muitos de vocês já ouviram falar aí, que é a encefalite do cão velho. Ah, professor, mas poxa, tem sinomose a mais em jovens? Mas não, mas dependendo da persistência do vírus e a sobrevivência de um animal que não teve, ele pode voltar a ter lesões, principalmente quanto adulto também. Ele pode ter lesões, não, pode ter sinais clínicos, características da infecção, também por conta aí da idade mais avançada. Por quê? Com a idade também vai cair o quê? O sistema imune. Então o sistema imunológico vai definhar também. Certo? Ele vai diminuir. Mas isso daqui é mais decorrência, não do sistema imunológico, mas sim da persistência do vírus. No organismo de um animal que foi aí, é habilitado, que foi, conseguiu sobreviver à infecção. Outros sinais que podem estar associados a hipoplasia de esmalte, já relacionado à dentição, que eu tenho algumas fotos aí que eu vou mostrar para vocês, por exemplo aqui, então a gente vê a dentição, essa hipoplasia de esmalte, a questão da coroa, você já vai ter essa alteração aqui também, bastante característica, aí da dentina, bastante regular, o ligodentio, você vê toda uma alteração aqui também, alterada, de tanta forma aqui também, como o ligodentio. Está vendo que você tem duas cadeias de dentes aqui, isso pode estar associado também à infecção. E neonatos? Você pode ter lesões relacionadas à cardiomiopatia, com menos aí de primeira semana, causando, podendo, que essa é uma das causas também, pode ser relacionada à morte súbita, dificuldade respiratória, depressão, anorexia, principalmente por falta aí da própria condição do animal, que ele vai estar defendo, ele vai estar mais amoado, ele vai estar apático, e isso também dificulta aí a questão própria de amamentação. na alimentação desse animal. Aqui também, de novo, a gente já falou. Outros sinais que já foram relacionados, principalmente com lesões ósseas em animais aí também, que sobreviveram, que foram recuperados, mas depois eles podem ter a coincidência do processo inflamatório sistêmico, ou uma forma de infecção multissistêmica. Então, como eles são disseminados aí, o vírus dissemina, a viremia, ela é muito grande no processo, na continuação, da coincidência da imunossupressão, vai aparecer também lesões ósseas, como a estoclerose, ósseo de distrofia hipertrófica, osteomielítica, que é um caso mais grave, em animais aí, primeiros de 3 a 6 meses de idade, e animais mais adultos, em decorrência da deposição de imunocomplexos, de anticorpo, mais antígenos, aglomerado aí de imunocomplexo, vírus ligados aos anticorpos mais antígenos, eles vão se depositar também em espaço sinovial, causando uma artrite reumatoide também. Isso já em animais um pouco mais adultos, também pode acontecer, como também em mais jovens, mas já é mais relacionado a animais adultos. Em filhotes, sinais neurológicos podem aparecer de 4 a 6 semanas, no caso dessa infecção transplacentária, e aí causa uma imunodeficiência permanente, porque você está tendo ainda o desenvolvimento do sistema imunológico do animal. Então tem todo um processo de seleção, de células imunológicas, no processo de desenvolvimento fetal, que faz com que o vírus, não que ele seja persistentemente infectado, mas que o vírus, ele seja mais, digamos assim, mais tolerante, tolerável, ou tolerante pelo organismo do animal, mantendo aí a persistência da infecção, consequentemente, uma imunodeficiência muito mais persistente, ficando de forma permanente, para toda a vida do animal. Então o animal sempre vai ficar susceptível a várias doenças, que pode ser de origem, sim, de uma infecção durante a vida fetal, do animal aí. E a cadela? A cadela pode ter tanto processo de infecção moderada, infecção na parente, mas esse processo, em decorrência até de uma certa imunossupressão que o vírus causa nela, mesmo com o sistema imune mais envolvido, pode condicionar infecções secundárias, que pode aparecer e determinar a questão até associada a aborto, nascimento de prematuros, ou mesmo de cães aí, de filhotes fracos. Muito associado. Então aqui são sinais clínicos, também dizer aí para vocês, das principais fases, da fase aguda e fase tardia, ou infecção crônica aí também. Então você tem manifestações clínicas aí, então você tem as pústulas, a secreção nasal, ocular, também são as principais, conjuntivite, anorexia, fase clínica, fase aguda. E aí depois você vai ter o aparecimento de sinais clínicos mais súbitos, mais rápidos. E aí quais são esses sinais clínicos? Isso pode ser sinais neurológicos, relacionado a outros tecidos, como o próprio processo respiratório, pneumonia intersticial, bronquiolite necrosante, enterite catarral, no caso que você tem o problema do trato digestório, broncopneumonia suporativa, sistema respiratório. E aí você tem aí a questão de alterações nervosas em decorrência da encefalite, então necrose neuronal, desmininização, vaculização focal na matéria branca, gliose média, você tem aí o manguito, infiltração, que é o manguito perivascular, que nada mais é uma infiltração progressiva de células mononucleadas, e astrogliose também, parte do sistema nervoso central. Tratamento, pessoal. Tratamento tem diversos protocolos. Tem aí a questão de vitamina B, de uso de corticosteroide, de uso de soro hiperimune, drogas antivirais que são testadas a cada dia, você tem muitos estudos baseados em drogas antivirais, que mostram sua eficiência ou não. Eu não vou entrar especificamente em cada um desses tratamentos, mas o que eu posso dizer, de maneira geral, pela vivência e também pelo contato que eu tenho com colegas que estão na clínica, que estão testando diferentes tratamentos e tendo êxito neles, é que justamente o tratamento, ele é um tratamento sintomático. Mesmo tendo a doença de diagnóstico desfavorável, uma recuperação, até com possíveis sequelas, essas sequelas estão tendo bastante, bastante mesmo, diminuição baseada no tratamento sintomático. Quanto antes, melhor. É lógico, isso é um fator que todo mundo concorda. Tá bom? Então, tratamento sintomático em decorrência do uso de antibióticos, por quê? Lembra? Vírus, imunossupressão. O CDV, ele vai causar imunossupressão, então antibiótico é para o quê? Para não agravar o quadro com infecções secundárias, com infecções oportunistas. Anticonvulsivantes, para você dar uma sobrevida na questão do animal, melhor qualidade de vida, principalmente pelo grau de lesão que pode determinar aí as convulsões. Então, um associante convulsivante na rotina aí de área de tratamento do animal. Fisioterapia e acupuntura, gente. Isso daqui são dois tratamentos que antes eram tidos já como luxo, como algo desnecessário, que pode ajudar ou não pode. Mas a gente tem grandes avanços, principalmente no ramo da acupuntura. Conheço profissionais que estão nessa área da acupuntura veterinária e que estão tendo resultados fantásticos no tratamento de animais com sequelas, diminuindo as sequelas praticamente quase a 100%. Animais com uma vida normal, diminuição em decorrência dessa do tratamento de acupuntura. Associada a outros tratamentos também, inclusive com anti-inflamatório. Então, o que base aqui é a assistência. Então, o que vier para somar e diminuir e também ser perseverante nesse tratamento, porque não é do dia para a noite, a gente sabe disso. Vocês clínicos mais do que eu, tudo isso leva a uma melhor recuperação também do animal. Beleza? Então, aqui também mostra para vocês o quadro de contratamento, a dose indicada, geólicamente, uma coisa aí. Mas a base de antibióticos, ampicilina, amoxilina são antibióticos de amplo espectro, principalmente bactérias grande negativas, causadoras de doenças sistêmicas epiteliais também. O uso também de anticonvulsivos, como o fenobarbital, tem outras drogas também um pouco mais atuais, mas o fenobarbital é mais acessível, acaba sendo também fácil aí de poder conseguir, da própria prescrição do médico veterinário, você vai conseguir em uma farmácia veterinária. anti-inflamatórios, dexametasona, para justamente combater o edema causado pela infecção, a neurite, o próprio processo inflamatório neuronal, isso tende a dar uma diminuição. Então, é todo tratamento sintomático a ponto de você dar condições para o organismo do animal a debelar a infecção viral. É você justamente fortalecendo o animal, fazendo com que o organismo do animal não gaste energia naquilo, e sim dar condições para fortalecer essa droga, ela vai melhorar a condição do animal, fazendo com que o vírus ele realmente tenha mais, o organismo animal consegue determinar, debelar a infecção. A gente é para isso. Mas, logicamente, o fato principal e pela área também, para o médico atuí na medicina veterinária e aqui duas aulas também, a gente fala de medicina veterinária preventiva e a sinomose ela enquadra, logicamente, uma homônica, mas não é para as doenças infecciosas e até parasitórias, a gente fala, melhor solução ela é a prevenção. Então, a profilaxia, a principal forma delas é a vacinação. Tanto é que animais não vacinados e jovens correspondem ao principal grupo que tem mais chances de serem afetados pelo vírus. Então, você tem a vacina, uma vacina viva atenuada que é associada a uma vacina polivalente, a V8 até a V11, que você tem a sinomose, o adenovirus canino, você tem aí também o canino tipo 1, tipo 2, você tem o parvovírus canino, coronavírus, parinfluenza, canina, diferentes sorovários de leptospira. Então, isso aqui, não estou ganhando nada, isso aqui é só a forma que eu tinha da marca, mas é uma vacina contra bastante importante, tanto V8 ou V11, dependendo do tipo de antígeno que ela vai compor. mas hoje você não tem vacina somente para sinomose, você tem que ter essa vacina que é listrada anualmente aí, que é de reforço. Então, para filhotes, o esquema de vacinação, a primeira vez, a primeira vacinação, ela se dá, pode ser em 3 ou 4 doses, mas geralmente o protocolo utilizado por maioria dos médicos veterinários são 4 doses com dose reforço. Então, a primeira dose da vacina é 45 dias, logo depois eu desmano, desmamou, colocou a vacina de 21 ou até 30 dias administra uma segunda dose, outros 21 ou 30 dias administra uma terceira dose, e aí a quarta dose com 6 meses de vida, mas a revacinação anual, uma dose de reforço anual. Há alguns veterinários que fazem o protocolo de 3 doses, outros com 4, por isso esse asterisco aqui também. Outra forma que se tem também de infecção, de proflaxia, para debelar a infecção, é também agir no ambiente. Sempre a gente lembrando, a gente tem 3, vias, você tem outras, a tria de epidemiológica, tem outros diferentes modelos mais complexos, mais completos também, mas você tem o ambiente, o hospedeiro, e aí o vírus, vamos colocar aqui a gente está falando de sinomose. Então, um vai agindo o outro, aí você tem a ação. Então, a ação que você pode fazer no hospedeiro é fortalecendo a defesa, consequentemente, o vírus, ele não vai se desenvolver. Você tem como agir no ambiente? Tem, onde você está o vírus, então animais, limitando esse ambiente, animais que foram infectados, o mais, que estavam infectados, lembre, ele está eliminando por coriza, ele está eliminando pelas fezes, pela urina, então, cerca esse animal, isola, para que o outro animal não entre em contato, podendo aí, ter a sua infecção. muito cuidado com relação de fômitis, então, uso de utensílios em comum de um animal infectado para um animal sadio, isola o animal e as pessoas, logicamente, ter o cuidado com o uso de luvas e também na higiene pessoal. Por quê? Vocês são transmissores, apesar de não ser uma zoonose, da sinomose, mas cuidados aí na transmissão. Você está lidando com o paciente que possivelmente pode ser a suspeita clínica de sinomose. Você vai esperar ainda exames para fazer para depois pegar e também vai atender a um outro animal, uma outra queixa clínica que chegou até a sua clínica ali, você não vai atender na mesma situação. Você precisa limpar, precisa álcool, desinfeta, faz tudo o que for ali ou até atende em outro consultório se tiver. Tá bom? Então, são esses cuidados básicos aí para a gente ter com relação a sinomose. a sinomose.